Eu tô com um cabide aqui que quebrou. Eu tinha duas opções, ou eu jogava fora, ou eu transformava isso em uma outra peça. Então, se você gosta de boas ideias, fique aí, que eu vou te mostrar como você pode transformar esse cabide aqui que quebrou em uma outra peça. Ele quebrou bem aqui, então, eu vou usar, olha, um alicate pra quebrar essa parte aqui, ó. E rapidinho, eu quebrei. Isso aqui a gente guarda pra usar numa outra peça, que depois eu decido. Mas o que eu vou usar mesmo é isso daqui. Pra essa peça, eu vou usar também dois CDs. Os CDs nós vamos revestir com tecido, só de um lado. Pra fazer isso, você pode usar cola branca, ou, como eu vou fazer aqui, olha, usar cola quente. Dos dois jeitos, dá certo, tá bom? Só tem que esticar bem. Ó, passe a cola e estique bem. Passa isso nesse também. Depois que você fez a colagem, é só dar alguns picotes, assim, em volta, pra te ajudar a colar essa parte aqui pra dentro e ficar com um bom acabamento. Pra colar, do mesmo jeito, olha, vai colocando cola quente e use uma madeirinha pra você não correr o risco de se queimar. Faça isso em volta dela todinha. Já colei, agora eu quero colar um outro. Mas, antes, eu vou colar essa fita aqui, que vai me servir como uma alça. Olha, uma alcinha pra colocar pendurado na parede. Então, como que eu vou fazer, ó, vou colocar até mais aqui embaixo. Aqui é cola, ó. Vou colocar aqui. Certo? E vou fazer assim, colocar aqui por cima. Ó. Agora, eu pego e coloco mais cola aqui, todo em volta aqui. E como eu disse, pode ser cola branca também, se vocês preferirem, tá? O importante é que fique bem coladinho. E aí, é só colocar, ó. Ele certinho aqui. Mas, ele ficou certinho, e o acabamento, como tem tecido, fica bem bonito, ó. Agora, é só reservar, daqui a pouco a gente volta pra cá. Voltando pra parte do cabide, eu vou revestí-lo todinho com fio de juta. Olha, eu coloco um pouco de cola aqui, bem no cantinho. Vou colar. E aí, é só ir dando volta nele todo aqui. Vou pegar essa pontinha que eu deixei a mais, olha. E vou prender aqui com a cola quente mesmo. Olha. Prender assim aqui. Olha. Depois que você prendeu, é só ir dando voltas, ó. Um bem encostadinho no outro. Bem juntinho. Vá fazendo isso em volta dessa parte todinha aqui do cabide. Ó. Deixe bem juntinho. E vá arrumando. Ecrãs. Vá arrumando. E E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto